Amanhã cedo vai começar uma série de decisões que você vai ter que fazer. Você vai fazer umas, sei lá, 50 decisões. Dessas decisões você vai sempre ter esse dilema. Conveniência versus comprometimento. Sempre. A hora que o seu despertador tocar e você vai ter que levantar comprometimento com aquilo que você programou, o que você vai fazer, ou conveniência, dormir mais um pouquinho. Quanto mais você escolher conveniente, mais você vai sobreviver e menos você vai crescer. Cara, casamento, é isso. É uma escolha entre conveniência e comprometimento. O seu físico, o seu físico, fala pra mim uma escolha total entre conveniência e comprometimento. Como é que você compromete? Você compromete colocando o seu na reta. Quando você vai, sei lá, viajar, como é que você compromete com a viagem? Eu vou viajar. Não, é quando você compra o ticket e não tem como voltar. Uma vez que você é comprometido, você dá um sinal pro seu cérebro que aquilo é prioridade. E quando você não move um comprometimento, seja o seu personal trainer, seja a sua dieta, você caminha em direção ao crescimento, está entre uma escolha, conveniente versus comprometido.